Você já conhece todos os defeitos dela Foi por isso que você largou pra ficar comigo Tá mais que provado que não vai dar certo, não é? Outra vez você vai sair no prejuízo Mas eu te entendo bem, sei que você tem medo De apostar no novo e assumir nosso desejo Não posso interferir na sua decisão Mas de nós dois eu não abro mão Quer ficar com ela, vida Mas fiquei sabendo que eu vou ser o cato pro resto da vida Quer ficar com ela, vida Mas fiquei sabendo que eu vou ser o cato pro resto da vida Quer ficar com ela, vai ficar Mas fiquei sabendo que eu vou ser o cato pro resto da vida Quer ficar com ela, vida Mas fiquei sabendo que eu vou ser o cato pro resto da vida É voz Brasil! É voz Brasil!